Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal, vim aqui com mais oportunidade para você que é sacoleiro, sacoleiras, lojistas e atacadista. Você que estava procurando fabricantes de vestidos canelado com mais de 30 modelos com um precinho de R$ 9,99, chegou o lugar certo, aqui você precisa conhecer Mousão Moda Feminina. Ele trabalha com mais de 30 modelos de vestidos no canelado, tem uma numeração, tamanho único, mas veste até R$ 1,42 tranquilamente e com esse precinho único de R$ 9,99, amores. E são mais de 30 modelos de vestidos com bastante variantes de cores em cada modelo, que dá aí para você mesclar bastante seu pedido e dá para você ter bastantes opções, gente, na hora de fazer suas compras, porque são mais de 30 modelos de vestido. Um mais lindo que o outro, dá para você fazer bastante composições de looks aí, né? Você que tem lojinha de preço único, gente, é ideal, viu? Porque R$ 9,99 aqui eu falo para vocês, que é um verdadeiro presente aí para você levar para a sua loja, para você revender e lucrar muito. Então é baratex, preço baixo, qualidade, que você estava procurando vestidos de R$ 9,99, encontrou aqui o lugar certo. Aqui, a Mozão Moda Feminina, eles enviam para todo o Brasil, através de excursões, transportadora, faz entrega em box, vans, aonde for preciso, com um pedido mínimo a partir de 10 peças, gente. A partir de 10 pecinhas, ele já faz a entrega. As 10 peças, você quem escolhe o modelo, porque são mais de 30 modelos, então é impossível você querer só comprar 10 peças, gente, porque é muito modelo lindo. E daí você termina comprando mais de 10 peças, porque tem muita variedade, muitas opções na hora de fazer suas compras e com a entrega para todo o Brasil. Transportadoras, excursões, box, vans, onde for preciso, ele está fazendo a entrega, né, gente? E aqui o bom para quem manda é o cliente, porque vocês quem escolhe modelos, as cores vão bem surtidinha, bem mescladinha aí para você revender, né, vender rápido e voltar a comprar, com certeza, né? Eu vou deixar também o WhatsApp de venda, já tem o Instagram aí passando a todo momento para vocês, que é arroba mozão, moda, derline feminina, para vocês irem acompanhando, seguindo o perfil da loja, certo? Ele tem ponto físico também aqui em Santa Cruz, no modo assento Santa Cruz, no setor branco, que eu vou passar o endereço todo bem certinho aqui no finalzinho do vídeo. E o bom aqui, porque a partir de 10 pecinhas, ele já faz a entrega, gente, então para você que está iniciando, é maravilhoso, né? Você escolhe aí já 10 pecinhas, ele já está fazendo a entrega para vocês. E aqui o bom é o preço, gente, porque é R$ 9,99, qualquer modelinho, são mais de 30 modelos, tem bastantes opções, né? Vai ter também conjuntos, além de vestidos, vai ter conjuntos também, olha, conjuntinho de saia, conjuntinho de short, fica de apenas R$ 11,99, só R$ 12,00. E os vestidos, todos os modelinhos R$ 9,99, então não perde tempo, vem aqui para a Mozão Moda Feminina, estocar a sua loja e arrebentar nas vendas. Agora para o dia dos namorados, agora já também para o São João, dá para fazer bastante composições de looks, já ir para o São João, você levar para a sua loja, eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda. Aqui o WhatsApp de venda é 819-9723-8940, 819-9837-0029, e o Instagram é arroba mozão-moda-feminina. Eles estão com o novo endereço aqui no Moda Centro Santa Cruz, estão no Setor Branco, na Rua L, Box 89 até o 91, aqui no Moda Centro Santa Cruz. Então você que está vindo aqui no Moda Centro e não perde tempo, venha fazer uma visita e você que compra à distância, está com as vendas online aí a todo vapor, aceitando pedido. Então corre, não perde tempo e troca a loja de vocês, tá bom? Deixa muita curtida nesse vídeo, deixa seu comentário, compartilha e também me acompanha lá no Instagram, TikTok Kawaii, Feiras de Pernambuco, Betânia Lima, espero por vocês. Tchau! E aí 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 Obrigado.